Descend on the beat Me magoaste, me fizeste sofrer Descend on the beat Me magoaste, me fizeste chorar Hoje tu queres voltar Depois daquilo tudo que fizeste pra mim Baby olha pra mim Me diz onde eu falhei Me diz onde eu falhei E eu pensava que eras dona da minha vida Olha só por ti brincaste com a minha vida Eu não sei O que fiz para merecer Então acabou Então acabou Eu já não quero mais Baby olha só pra ti Baby, baby O que fizeste só pra mim Baby, baby Já não tem mais volta Ai 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 Baby já não tem mais volta Ai 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 Decepcionaste o meu papel Foste falso ao nosso love Já que tu já não me ouve Detrores pra nós dois Tenham tudo pra dar certo Mas escolheste caminho errado Me senti perdido Bloque, bloqueado Me senti ferido Não importa que te digas Mas está tudo acabado Traição Procuraste motivo Que encontraste e a razão Não consigo entender O que tu fizeste pra mim Se dependesse de mim Isso estaria mais forte Baby, não Não, não Eu pensei que era for life Mas tudo acabou Me deixaste aluno E foste embora Contruir Então acabou Então acabou Eu já não quero mais Baby olha só pra ti Baby, baby O que fizeste só pra mim Baby, baby Baby já não tem mais volta Ai 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 Baby olha só pra ti Baby olha só pra ti Baby, baby O que fizeste só pra mim Baby, baby Baby já não tem mais volta Ai 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 Baby já não tem mais volta Ai 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 Baby já não tem mais volta Som novidade Som novidade